Olá crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Então vamos iniciar nossa oração, falando com o Papai do Céu. Vamos juntar as mãozinhas e vai falar com o Papai do Céu. Querido Deus, a nossa aula vai começar. Nós queremos que o Senhor, venha com nós, abençoe a minha família, abençoe a minha escola, abençoe a minha escola, abençoe a minha professora, em nome de Jesus, abençoe a minha família. Amém. Agora a gente vai fazer a nossa oração, tá? Vou apresentar aqui um bom dia para o Mano e Maria, tá? Bom dia para a Anais, bom dia para o Caleb, bom dia para a Ana Esther, bom dia para a Ana Sara, bom dia para o Bernardo, bom dia para o Alassie, bom dia para a Maria Isabele, bom dia para o Arthur Miguel, tá? E hoje nós vamos falar, nós vamos estudar sobre os seis vírus, tá? Vocês sabem o que é seis vírus? Sabem? A tia fez de olho, vem para cá, para esse espaço da escola, porque a tia vai falar sobre o que? Sobre os seis vírus. E as plantas, elas são seis vírus. Vocês sabiam? Então, a gente pode plantar a plantinha, aí ela vai fazer o que depois que a gente planta? Ela vai nascer, depois vai crescer e vai produzir frutos. E para a plantinha crescer e sobreviver, ela precisa de água, ela precisa do ar, para respirar, ela precisa da luz do sol, tá? A criança, então a nossa planta, olha só que a planta linda, a nossa planta ela é um ser vivo, certo? E aqui, a tia Cleide trouxe o que? Trouxe uma bola. Essa bola tem vida? Não, a bola não tem vida, porque ela não cresce, ela não nasce, a bola ela é um brinquedo, tá? A tia Cleide trouxe aqui também, ó, essa lancheira. Essa lancheira tem vida? Não, ela não tem vida, tá? Esse copo, ele tem vida? Não, o copo também não tem vida. Só quem tem vida é as plantas, os animais, as pessoas, tá bom? Aqui, ó, a tia trouxe essa plantinha, linda essa rosa, uma margarida. Essa margarida aqui tem vida? Não, ela não tem vida, porque essa plantinha, ela foi confeccionada, foi a tia que fez, confeccionou com alguns materiais, tá bom? É diferente dessas nossas plantas aqui, certo? A gente tem que colocar água pra ela ficar feliz, ficar alegre, crescer bem forte para sobreviver, tá bom? Meus amores, um abraço, tá? Fique com Deus e até amanhã.